Faz tempo que os energéticos são febre nas baladas e academias. Geralmente quem toma diz que a bebida ajuda na disposição, mas os médicos pedem cautela no consumo. Vamos falar sobre isso? Porque há vários casos de pessoas que exageram na dose do energético, ou então misturam com o álcool e depois passam mal. Um rapaz que tomava mais de 3 litros de energéticos nos finais de semana teve um infarto. Uma bebida que virou moda entre os jovens. O pessoal mais prefere é esse? Estourado, estourado. É mesmo? Hoje em dia a maioria é energético? Sim, estourado. Alain é bartender e está acostumado a preparar as bebidas da moda. Ele chega a servir em média de 30 a 35 trinques por noite. Bebida não varia quase? Gin, gin, a base sempre, que a galera é o que mais troca, por causa da tônica, que não tem sabor. Troca pelo energético, que é mais adocicado, e coloca uma fruta. Esse tipo de drink tem fama de ser estimulante, mas em excesso ele pode ser perigoso. Pode causar infarto, pode ocasionar crises hipertensivas, ou seja, aquele aumento súbito, abrupto da pressão arterial, arritmias cardíacas e até mesmo acidente vascular cerebral. Ou seja, a pessoa pode estar tomando uma latinha disso e misturar com uma bebida alcoólica e morrer. Com certeza. Foi o que quase aconteceu com o analista financeiro Alain da Costa Silva, de 27 anos. Ele foi parar no hospital, depois de tomar várias doses de energético. Alain não quis gravar entrevista, mas enviou um depoimento por mensagem. Eu tomo energético há 11 anos, na maioria das vezes misturado com bebida alcoólica. Acredito que nos finais de semana eu chego a beber uns 2 litros, mais ou menos. E se juntar sexta, sábado e domingo, pode ser que o consumo passe nos 3 litros. Quando foi internado, Alain sentia fortes dores no peito e no braço. Jamais sentia essa dor antes, era muito forte. Ela não ficava variando, era uma dor que não diminuía em momento algum. Quando eu cheguei no hospital de Caeiras, já fui direto para a emergência. E após 3 exames de eletrocardiograma, todos alterados, saiu o resultado de sangue. O médico me deu a notícia de que eu tive um infarto e que precisava investigar a causa. Alain foi transferido para a UTI de um outro hospital, onde foram realizados exames mais detalhados. Ele ainda passou por um procedimento conhecido como cateterismo, que identifica doenças cardíacas. Foi aí que os médicos descobriram que ele estava com uma trombose coronária. Alain tinha vários coágulos no coração. O médico me perguntou se eu consumia cocaína. Então, eu disse que não, nunca usei. A única coisa que usava em excesso, aos finais de semana, e alguns dias da semana, era energético com bebida alcoólica. Segundo a ABIR, a Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas, em 10 anos, o volume de produção de energéticos no mercado brasileiro aumentou de 63 milhões de litros em 2010 para 150 milhões em 2020. O consumo desse energético vai aumentar, ativar todo o seu sistema cardiovascular. E com isso, uma distribuição melhor de oxigênio por todo o corpo. Muscular, cerebral. Então, atividades que vão necessitar de mais atividade cardiovascular, ele ajuda você a ter. Então, atividades que vão precisar de mais atenção, mais fluxo de sanguíneo cerebral, despertar, acordar, a cafeína e o energético vai ser interessante para toda atividade cardiovascular, para queima de caloria, a cafeína e o energético em si, ele vai ter uma boa função para cumprir essa tarefa. Um energético é basicamente composto de água gaseificada, açúcar, cafeína e taurina. A taurina é um aminoácido fabricado naturalmente pelo corpo. Tem ação anti-inflamatória, antioxidante e desintoxicante, dentre os diversos papéis no organismo. A taurina participa do processo de contração do coração. O grande problema é que a taurina das bebidas energéticas, ela é produzida de forma sintética. E quando combinada a cafeína, alguns estudos demonstram que isso pode predispor a arritmias cardíacas, ao AVC e até mesmo infarto. Principalmente naqueles pacientes que já tem uma predisposição. Os energéticos agem diretamente no sistema nervoso central e no sistema cardiovascular. No sistema nervoso central, podem provocar insônia, agitação, tremores. Já no sistema cardiovascular, causam um aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, contração dos vasos sanguíneos e, consequentemente, um aumento do trabalho cardíaco. Os efeitos podem ser ainda mais graves quando o energético é combinado com o álcool. Não é incomum a gente ver essa combinação de bebidas energéticas com o álcool. São substâncias que têm efeitos contrários, efeitos antagônicos no nosso sistema nervoso central. O energético estimula o sistema nervoso central enquanto o álcool inibe. Se uma pessoa bebe muito, uma hora, o cérebro dela vai dar um aviso de alerta, que é para ela parar de beber. Só que com o uso de energéticos, o cérebro desse indivíduo fica superestimulado. Então, a sensação de início de embriaguez demora a acontecer. É aí que ele perde o limite e bebe muito mais do que aguentaria, aumentando as chances de intoxicação. Rafael tem 17 anos. Ele costuma tomar energéticos pelo menos três vezes por semana antes dos treinos de futebol. Às vezes é para dar mais energia para fazer o esporte, ter mais vontade. Mas por que é excitante? O que você sente quando você toma? Ah, te dá um up, sabe? Te deixa mais ativo. Agora, você já sentiu, por exemplo, o coração acelerado, esse tipo de coisa? Já. Já sentiu? Já. E você não tem medo, não? Quando eu tomo depois do treino, a primeira vez que eu senti, agora eu já não tomo muito depois do treino. Depois do treino, na hora que eu saí, quando eu tomei, deu uma acelerada. Como já era tarde, não consegue dormir direito, daí eu já não tomei mais muito. O pai de Rafael não proíbe o filho de consumir energéticos. Os dois garantem que não há exagero. Agora, e se ele resolvesse de uma hora pra outra, tomar quatro, cinco latinhas antes de jogar? É, eu acho que a conta e risco... O senhor ia ficar bravo. É, a conta e risco, mas a conta e risco é dele, né? A vida é dele. O senhor ia ficar bravo. Ia ficar bravo, com certeza. Ia ficar bem bravo. Ainda mais se acontecesse alguma coisa. Cada paciente, cada indivíduo é suscetível de uma forma. Então, o paciente pode evoluir com arritmia tomando uma latinha ou tomando três, quatro latas. Por exemplo, a cafeína, o que é recomendado? Uma ingestão não superior a 400 miligramas dia. Então, o indivíduo tem que se policiar. Ele vai beber o café, ele vai beber o refrigerante, tudo isso tem cafeína. O que é recomendado? O que eu posso falar? É tentar não ultrapassar uma lata por dia. Uma lata de energético de 250 ml equivale a três xícaras de café. Gabriel é amigo de Rafael. Ele já completou 18 anos e passou a misturar o energético com bebidas alcoólicas. Vodka em si é uma bebida muito forte. E aí, tipo, para dar uma misturada num sabor mais doce e gasificada, a gente coloca o energético. E confessa, já se sentiu mal. Uma vez eu tive uma sensação ruim, assim, no peito, assim, perto da região do tórax, mas só uma vez, um leve susto. Coração batendo mais forte? Um pouquinho só, pouquinho. Sempre que fazer a ingesta do energético, está lembrando também de fazer a ingesta de água em paralelo, porque quando toda essa ativação cerebral, você tende a desidratar. E se você não tomar água, como você vai estar com o seu sistema neurológico alterado, você pode levar a desidratar essa desidratação, dependendo do grau, até levar a algum prejuízo renal e cardiovascular também. Depois do susto, Allan aprendeu a lição. A dor que eu senti, eu não desejo para ninguém, nem para o meu pior inimigo. Espero que tudo isso que aconteceu comigo sirva de lição. Não só para mim, mas para vários outros jovens que bebem sem pensar no amanhã. Música